Olá meu povo lindo hoje eu vim com um vídeozinho que eu estou amando fazer é um vídeozinho de preparativos para o chá de revelação da amiga de trabalho tá então eu vou estar mostrando as coisas que a gente já andou comprando e vou estar mostrando para vocês para decoração a gente comprou gente ela fez a ultrassom e não conseguiu ver o sexo do bebê porque o bebê estava dormindo estava assim ó assim dormindo de pernas cruzadas e não deu para ver ainda o sexo aí tá programando aí a próxima ultrassom para ver se vai dar para ver o sexo né então vamos lá aí a gente comprou deixa eu mostrar aqui dois cachetós para a gente tá colocando no lado do lado da mesa um azul e um rosa olha só aí para colocar dentro a gente comprou é cadê dois é pega balões desse e vai estar colocando papel de seda olha vai colocar assim com papel de seda a moça da loja de esquecer aqui dá para os dois aí corta ao meio e coloca as duas cores uma rosa e uma azul tá aí a gente coloca aqui dentro e enfia isso aqui na gila e vai pegar deixa eu mostrar aqui o balão aqui ó tem o menininho e a menininha tá vendo olha aí ó menininho e a menininha vai ficar vai ficar lindo do lado da mesa tá isso aqui é decoração para mesa vai ter as bandejas né e os docinhos e os personalizados e quem mais deixa eu pôr para cá eu tô arrumando tudo aí tem essas mamadeirinhas gente tem azul tem azul e tem a rosinha tem azul e a rosinha que eu vou tá personalizando para tá colocando docinho menino ou menina aí na mesma loja eu comprei esses é ai meu Deus amassou aqui é adesivo já pronto que vai me facilitar bastante né do menininho a interrogação menininho com a menininha aqui o outro pega balão tá aqui aí também eu achei isso aqui já pronto que a gente ia tá fazendo é para fazer a curtir o varalzinho com as roupinhas de chá de revelação aí tem a palavra chá de revelação ela vai estar colando aqui no meio da roupinha do boy né aí aqui tem a metade é azul e a metade é rosa não dá para vocês verem não mas aqui tem a fita banana que ela vai estar recortando é destacando colando aqui no meio e colocando é aí tem também mini tubete rosinha e azul depois que tiver tudo prontinho aí vou mostrar para vocês antes de entregar para ela tá quando tiver tudo decorado eu acho que essa semana eu tô fazendo isso porque eu não sei quando é que vai ser quando é que o bebezinho vai querer mostrar o sexo né aí tipo se ela fizer durante a semana no próximo sábado ela consegue fazer é o chá aí essas latinhas também eu vou estar decorando com os adesivos pronto né vou colocar um lacinho para ficar lindo é a coisa é bem só para a família mesmo vai muita gente só a família dela o balão que vai estar colocando o papel crepom cortado ou então papel de seti de metalizado rosa ou azul aí vai estar colocando aí vai estar colocando aqui dentro tá para quando estourar aí vai cair a cor e aqui tem dois pacotes de bombons aí a gente vai estar colocando nos personalizados tem rosinha e tem azul pronto pronto para o chá de revelação do nosso bebêzinho que tá por vir foi só isso gente foi pouca coisa porque vai ser um almoço que ela vai fazer e vai ser só para a família para as sogras a sogra né a mãe os irmãos somente para a família então isso aqui já vai ficar lindo 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 o chá de fralda dela então é isso se vocês gostaram desse vídeo gente deixa aquele joinha deixa comentário gente para a gente que a gente precisa muito deixa deixa o joinha deixa o joinha para ajudar que outras pessoas consiga ver esse vídeo também tá bom e se você está chegando agora no canal e não é inscrito ainda se inscreve para estar acompanhando aí embaixo tem inscreva-se aí deixa o lá aperta o sininho também tem o sininho aí para todas as vezes que a gente colocar o vídeo vocês vão ser avisados que chegou o vídeo da Jaque e da Valentina grande beisezinha